Olá, no vídeo de hoje vamos estar comentando sobre a briga que a Adriele teve. Afinal, o que está acontecendo com a Adriele nos últimos dias agora, ela tem mudado o seu comportamento. Mas antes deixa aí o seu comentário, deixaria sua opinião. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O comportamento da Adriele mudou completamente depois que ela venceu os três meses no projeto Pai Resgatando Vidas. A briga começou porque a Adriele não gostou de um comentário que uma das suas amigas fez sobre ela. O comentário é que a Adriele dava roupa para as amigas, mas quando ela ficava chateada com uma delas, ela tomava o presente que ela deu de volta. Isso já foi o bastante para começar um pé de briga. Adriele não gostou do comentário e começou a falar palavrões e a ofender as suas amigas. O presidente do projeto teve que intervir para acalmar os ânimos da Adriele. Na minha opinião a Adriele está muito sensibilizada com a viagem para São Paulo, alguma coisa está mexendo com o sistema emocional dela. Tenho a nítida impressão que a Adriele tem algum trauma sentimental, dá para perceber que ela é muito sensível, que chora por qualquer motivo. E você o que você acha deixa aí o seu comentário, se inscreva nesse canal, e ative o sininho para receber as nossas notificações, até mais fique na paz, fique com Cristo.